A gente não está percebendo e durante o último relatório que você expôs, durante o último dossiê que você expôs, muitas pessoas não perceberam uma bomba. E você comentou ela aqui no início, só que isso é uma bomba. E qual que é? A gente vai contar para vocês aqui agora. Uma empresa estrangeira, não é brasileira, ela tem um CNPJ, ou seja, um registro no Brasil de uma empresa. Foi passado para as mãos dela, através de uma outra empresa, todos os dados biométricos da sua digital, todas as digitais dos brasileiros estão impostos à Oracle. A empresa que foi contratada para poder fazer a administração da biometria das pessoas no Brasil, ela foi comprada, ela tem parte com a Oracle e ela repassou para a Oracle todos os dados biométricos. Todos os dados biométricos. E o que isso quer dizer? Que não precisa de você ir lá e votar. Os dados biométricos não te obrigam a ir votar. Se a empresa, presta muita atenção, gente, que isso aqui é muito importante. Fernanda, se a empresa que conta os votos, a Oracle conta os votos, ela também tem acesso à biometria e ela também é dona, ela também tem acesso à caixa que você está votando, acabou. Acabou. Vocês estão entendendo o absurdo o que a gente está falando aqui? Vocês estão entendendo o tamanho da bomba que é isso? A Oracle controla o processamento dos votos. A Oracle controla a sua biometria. E não é só a sua biometria da votação. É a sua biometria do departamento de trânsito, da sua carteira de identicação nacional, da sua identidade. É a biometria de qualquer registro seu. Ou seja, a Oracle tem os dados biométricos de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, a empresa que controla a biometria do Brasil inteiro presta serviço para o TSE. Ela também presta serviço para o TSE da biometria. Ela também presta serviço para o TSE nos dados que estão dentro da urna de votação. E ela também presta serviço de contagem de votos. Gente, acorda! Uma coisa, Ricardo. O Ricardo não está falando de coisas que ele acha, que ele contou. Não. São documentação pública. Nós temos provas. São contratos, contratos, decretos que estão públicos. O mesmo que o TSE tem com meta, com Facebook, para ter um controle de censura. Isso é público, que está falando o Ricardo também. O contrato com 84 mil serviços do governo que tem Oracle. Se você não tem biometria, que pode ser, ou se a biometria não funcionou, os dados de nome de leitores, CPF, estão associados. E Oracle tem essa informação por diferentes serviços. Então, sua eleição, seu resultado, seu procedimento está terceirizado em uma empresa estrangeira. Beleza? O". Belezahold yoga. Beleza?